Olha que coisa linda essa questão 25. O valor dessa expressão, olha, nós temos logaritmo, temos raiz e temos um número decimal não exato, que é uma dízima periódica. Então vamos relembrar. Eu quero o valor dessa expressão. O valor dessa expressão, que é raiz de 8 elevado a 0,666 menos logaritmo de 0,5. Na base 2. Pronto. O que eu vou fazer? Trabalhar separadamente cada expressão. Vamos para primeiro. 0,666. Isso é uma dízima periódica simples. O numerador é quem se repete, o denominador tanto, o novo, quando for o número de algarismos que se repete. Só se repete o 6, só tem o algarismo. Simplificando por 3 dá 2, por 3 dá 3. Então, na realidade, aí o que eu tenho agora? Volta para 8 elevado a 0,666. Ora, o 8, eu posso escrever 2 à terceira. Então, o 8, eu posso escrever 2 à terceira. Elevado a 0,666, que é 2 terços. Isso aqui nos leva a raiz, simplifica. Vamos simplificar. Aí, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 ao quadrado, que é 4. Vamos ter 2 ao quadrado, que é 4. Raiz quadrado de 4 é 2. Isso aqui é 2. Agora, vamos para a outra segunda parte. Esse logaritmo aqui. Logaritmo de 0,5 na base 2. 0,5 é a mesma coisa de 1,5 na base 2. 1,5, eu posso escrever 2 a menos 1 na base 2. Pela propriedade, pela definição do logaritmo, isso é igual a menos 1. Como assim, Pacífico? O que diz? Vamos relembrar. Logaritmo de a elevado a n na base a, isso é igual a n. Esse elemento é igual a esse, então, a resposta é menos 1. Voltando para a expressão, o valor dessa raiz é 2, menos, o valor desse logaritmo é menos 1. O valor desse logaritmo é menos 1. Então, a minha expressão vai nos levar 2 mais 1. Então, a expressão é igual a 3. Pronto. Simples demais. Qual é o item correto? 3. item correto é o item D de dado. Certo? Questão de número 26. O valor desse logaritmo. Logaritmo de 1 sobre AB, sabendo que A e B são raiz da equação. E aí? É só resolver. Lembrando, olha aqui, A vezes B. Eu não preciso resolver a equação para ter as raízes. Porque no próprio logaritmo eu já tenho o produto das raízes. x2. Então, veja aqui comigo. Eu quero, eu tenho x2, certo? Menos 7x mais 10 ser igual a 0. e eu quero o valor dessa expressão. Logaritmo de 1 sobre AB na base 10. Não, eu vou ver a base e fica subentendido que é 10. Então, vamos só lembrar conceito de soma e produto das raízes. ax2. Então, deixa eu só mudar o que A e B que falou de raízes ali. Então, eu tenho ax2 mais bx mais c igual a 0. A soma das raízes é menos b sobre A. O produto das raízes que é o que eu quero, o produto das raízes é c sobre A. c é o termo independente, o A é o coeficiente do x2. Na nossa questão, quem faz o papel de A? Isso aqui é o nosso A, isso aqui é o nosso B, isso aqui é o nosso C. A soma das raízes, mas eu quero o produto das raízes. Então, o produto das raízes que é A vezes B, o produto das raízes é o termo independente dividido pelo coeficiente do x2. Então, é 10 dividido por 1. então, o produto das raízes A vezes B é igual a 10. Vamos para a questão. Então, minha expressão é igual a logaritmo de 1 sobre 10 na base 10. Fazendo a inversão da potência da fração, vai ficar logaritmo de 10 a menos 1 na base 10. Pela propriedade de logaritmo, a minha expressão, eu posso dizer que é igual a menos 1. Essa é a questão, certo? De número 26. Então, o valor da expressão é igual a menos 1. está no item B. B de bola. Muitas vezes, é certo? Nem é possível determinar as raízes. Nesse caso, é 49 menos 40 dá 9. Beleza, o delta é a raiz exata. Mas, muitas vezes, isso não é possível. Olha aqui, meus amigos. A questão de número 27 diz assim, para determinar valores de A e B reais, tem-se que logaritmo de A mais B é 10, logaritmo de A menos B é 6. Então, quem é o logaritmo de raiz de A2 menos B2? Dados. Veja, dados da questão. ele diz que logaritmo de A mais B de A mais B é igual a 10. Logaritmo de A menos B isso aqui é igual a 6. não podemos desmontar, não confundir, transforma em produto, não é, soma de logaritmo, aqui é o logaritmo de uma soma. E ele quer saber o valor, está certo? Ele quer saber o valor de logaritmo de raiz de A2 menos B2 na base 10. Não veio a base, fica subtendido que é 10, só para a força de expressão. Então, vamos trabalhar essa expressão. Não podemos esquecer de um detalhezinho bem bobinho de produtos notáveis, que A² menos B² gera A mais B que multiplica A menos B. E também raiz quadrada de P, isso é a mesma coisa de P, elevado a meio. trabalhando a expressão. Então, minha expressão vai ficar logaritmo de A2 menos B2 elevado a meio, usando essa propriedade, pega a propriedade do logaritmo. Esse meio eu posso trazer antes do logaritmo. Então, vai ficar meio logaritmo de A2 menos B2. Aplicando a propriedade de produtos notáveis, eu tenho meio, meio, certo? Meio, logaritmo, logaritmo, aí eu posso escrever A mais B que multiplica A menos B. No lugar de A2 menos B2, ó. No lugar de A2 menos B2, eu posso escrever A mais B que multiplica A menos B. Então, a minha expressão vai ser meio diz a propriedade. Ó, isso aqui, logaritmo de um produto, transforma em soma. Então, fica logaritmo de X de A mais B mais logaritmo de A menos B. fecha, meio, agora vamos substituir. Quem é logaritmo de A mais B? É 10. Então, bota 10. Mais, quem é logaritmo de A menos B? A menos B é 6. Aí, eu vou ficar com meio, e aqui nós temos nada mais da menos do que 16. 16 dividido por 2, então, a resposta é 8. Então, o valor dessa expressão é 8. Resposta correta é o item C de casa. O item C de casa. Ok, meus amigos, a questão 28 diz assim, quaisquer que sejam os números positivos A, B, C, D, E, A, B, C, D, X e Y, a expressão pode ser reduzida. Olha que coisa linda. Para cá, a expressão. A minha expressão, vamos copiar. Eu tenho logaritmo de A, logaritmo de, tudo na base 2, de A sobre B mais logaritmo tudo na base 2. Lembrando, B sobre C na base 2, mais logaritmo na base 2 de C sobre D menos logaritmo de A sobre D X na base 2. Ora, para resolver esse logaritmo merece relembrar os seitos de logaritmo, propriedade. logaritmo de X na base A mais logaritmo de Y na base A, você tem aqui, soma, transforma, junta em produto. Soma, transforma em produto. Vamos imaginar que eu tenho agora, logo de X na base A menos logo de Y na base A. Lembre, nós temos aqui subtração. O que é que diz a propriedade? Transforma em divisão. X sobre Y na base A. Então, veja aqui. O que é que nós temos aqui? Soma, soma e aqui subtração. Juntando esses três, eu transformo em produto. Juntando com isso, eu transformo em divisão. Lembre, soma gera produto, subtração gera divisão. Então, a minha expressão, certo? A minha expressão vai ser logaritmo na base 2. Então, vamos verificar aqui como é que funciona. Então, esse logaritmo está somando com isso. Então, multiplica com isso somando, multiplica. Então, vamos ter A sobre B multiplica P sobre C multiplica C sobre D. Somou, multiplicou. A subtração transforma em divisão. Então, eu vou ter AY sobre DX. AY sobre DX. Podemos nos livrar de alguém. O B já posso livrar desse B, esse C com esse C. Aí, vamos ter O que nós vamos ter aqui? Vamos ter logaritmo tudo na base 2. O numerador fica A sobre D dividido por AY sobre DY. Se tiver dúvida no cancelamento, não faça. Usa a propriedade da divisão de fração. Divisão de fração repete a primeira, permanece logaritmo, então, repete a primeira, A sobre D, multiplica pelo inverso da segunda, DY sobre AY, DX sobre AY, DX sobre A, DX sobre AY. DX, aqui é DX por AY. Cancelamento. Esse D cancela com isso, esse A com isso. Então, a minha expressão vai ficar logaritmo logaritmo X sobre Y na base 2. Logaritmo de X sobre Y na base 2. Essa deve ser a nossa resposta. Logaritmo de X sobre Y na base 2. está aqui. Logaritmo de X sobre Y na base 2. Então, o item correto está no item B de bola. Essa foi a questão de número 28. Olha, cada um mais interessante do que a outra. Resolvendo o sistema, temos X sobre Y igual a Então, vamos trabalhar o sistema. O nosso sistema está assim. Logaritmo de X na base 2 mais logaritmo de Y na base 4. ser igual a 4. E X vezes Y ser igual a 8. Eu quero o valor de X sobre Y. Primeiro passo, meus amigos, é tentar eliminar a presença do logaritmo. Professor, eu estou tendo um problema. Qual é o problema? Base 2 e base 4. Qual é aquele artifíciozinho? Leva todo mundo aqui ao quadrado para deixar na mesma base. Ah, assim ficou fácil demais. É exatamente isso. Logaritmo de X 2 na base 4 mais logaritmo de Y na base 4. Isso é igual a 4. Se é soma, transforma em produto. então, fica logaritmo de X 2 vezes Y na base 4 ser igual a 4. Aí, aqui, a gente resolve o logaritmo. 4 elevado a 4, então, fica X 2 vezes Y igual a 4 elevado a 4. Certo? 4 elevado a 4. X 2 vezes Y. Então, eu tenho X 2 vezes Y 4 elevado a 4. Pronto. Deixe assim, guardado. Agora, vamos à segunda parte. eu tenho que X vezes Y ser igual a 8. X vezes Y é igual a 8. E tenho X ao quadrado vezes Y 4 elevado a 4. Certo? É 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. dá 256. Que é 64 vezes 4 dá 256. Agora, como é que eu faço? A técnica de potência, o sistema de potência é dividir a de maior pelo de menor valor. Expoente. Então, eu vou ter X 2 Y dividido por X Y isso vai dar 256 dividido por 8. O que é que nós podemos fazer aqui? Cancelar, simplificar isso aqui, nos leva a X. E 256 dividido por 8 nos leva a 32. Nos leva a 32. a 32. Sabendo o valor de X, eu chego ao valor do Y. Porque X vezes Y não é 8? X vezes Y é 8. Então, como eu quero? Então, 32 e Y igual a 8. Então, Y é 8 sobre 32. E Y nos leva por 8 dá 1 por 8 dá 4. Então, esse valor é 1 quarto. Então, eu tenho o valor de X e o valor de Y. Valor expositivo é a condição de existência do logaritmo. só que o nosso amigo pede para calcular X sobre Y. Ele pede para calcular X sobre Y. Então, X sobre Y. 32 dividido por 1 quarto. Divisão de fração repete a primeira que é 32 multiplico pelo inverso da segunda. Nos leva 4 vezes 2 8 3 vezes 4 12. 4 vezes 2 8 3 vezes 4 12. Então, a nossa resposta é 128. Que coisa bonita. 128 está no item C de casa. Essa foi a questão de número 29. A linda, linda, linda questão de número 30. Sabendo que logaritmo de A é 6 vezes logaritmo de B. Logaritmo de A é 6 logaritmo de B. Certo? 2 logaritmo 2 logaritmo de B é logaritmo de C. 2 logaritmo de B é logaritmo de C. Logaritmo de C é 45. O valor numérico dessa expressão. eu tenho esse valor tenho esse tenho esse e quero determinar isso aqui. Então, vamos para as nossas informações. Logaritmo de A logaritmo de A é igual a 6 log de B. Logaritmo logaritmo 2 logaritmo 2 logaritmo de B é igual a logaritmo de C. logaritmo de C é igual a 45. Ele quer o valor do logaritmo de raiz quinta de A terceira vezes B a quarta sobre C ao quadrado. deixa guardadinho aqui. Então, vamos trabalhar. Lembre-se que é a quinta. Vamos lá. Eu posso escrever logaritmo de A terceira B a quarta sobre C ao quadrado elevado a um quinto. Eliminando a presença da raiz. Tirando um quinto vai ficar um quinto vezes. O que diz a propriedade? Se é produto, transforma em soma logaritmo de A terceira mais logaritmo 7 de B a quarta menos logaritmo de C ao quadrado. Diz as propriedades. Essa potência vem multiplicando antes do logaritmo. Então, nosso Y passa a ser um quinto. Fica 3 logaritmo de A mais 4 vezes logaritmo de B menos 2 vezes logaritmo de C. 2 logaritmo de C. Ora, mas quem é logaritmo de A? Qual é a relação logaritmo de B e quem é logaritmo de C? Logaritmo de C eu já sei que é 45. Ora, mas se nós substituirmos aqui, trabalhar esses valores, se nós trabalharmos esses valores, logaritmo de C é 45. aqui, 2 logaritmo de B é logaritmo de C 45. Então, eu posso dizer que logaritmo de B, se eu passar o 2 dividindo, é 45 sobre 2. Então, eu já tenho o valor do logaritmo de C e logaritmo de B. Mas o logaritmo, logaritmo de A para substituir. Então, vamos lá. Então, logaritmo de A é igual a 6 vezes logaritmo de B que é 45 sobre 2. Então, logaritmo de A simplificando um pouco, então, dá 135. Então, pronto. Logaritmo de A é 135, logaritmo de B é 45 sobre 2 e logaritmo de C. Então, a minha expressão vai ser no quinto abre 3. Então, quem é o nosso logaritmo de A? 135. Logaritmo de A é 135 mais 4 vezes logaritmo de B 45 sobre 2. 45 sobre 2 menos 2 vezes logaritmo de C que é 45. Então, o nosso Y vai ficar 1 quinto a parêntese 3 vezes 135 vai dar 405 menos simplificando dá mais 90 menos 90 2 vezes 45 dá 90 nos leva a nos livrar aí o Y vai ser 405 dividido por 5 nos leva Y igual a 81 pronto. É só paciência que a gente chega a resposta 81 está no item B de bola. Meu amigo exercite você vai chegar lá até a próxima Música 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 Música